Feliz aniversário, desejamos a você Feliz aniversário, desejamos a você Deus amizou o céu e o dia Em uma de um torino A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida A dessa data de hoje, essa data tão querida A dessa data de hoje, essa data tão querida Feliz aniversário, desejamos a você Em uma de um torino A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida E a sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida A sua felicidade é pra ver a nossa vida